O ex-PM Domingo Sávio Monteiro de Souza, de 40 anos, Cícero João de Oliveira, de 26 anos, Fernando Antônio Veira do Carmo, de 57 anos, e Bruno Rafael Félix da Silva, o Bruno Mãozinha, de 21 anos, foram presos em flagrante. Eles são acusados de integrar uma quadrilha especializada em assalto a carga de cigarro. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado Felipe Rigueira, da Delegacia de Repressão ao Roubo de Cargas. Delegado, como é que a polícia chegou a testes criminosos? Sim, com sempre cinco elementos armados, locais ermos e voltados à prática de assaltos contra a distribuidora de cigarros. Eles atuavam sempre com outro veículo, é isso? Exatamente. Um dos indícios, um dos elementos que serviram para a gente identificar a quadrilha, era que a mesma Kombi era utilizada para fazer o transbordo das mercadorias. E aí as imagens de esta van do último assalto no dia 21 ajudaram a polícia a localizar? Exatamente. A gente, através das imagens da van, do sistema de segurança da van, nós conseguimos identificar três deles que realizaram as abordagens e prendemos os quatro, também incluindo o receptador das mercadorias. Delegado, entre essa mercadoria que foi apreendida pela polícia, existe mercadorias também de outros assaltos? Exatamente. Essa quadrilha já foi reconhecida por quatro vítimas distintas, de quatro assaltos praticados aqui na cidade de Recife. O que acontece com eles a partir de agora? Nós esperamos agora que eles não sejam mais beneficiados pela justiça, não tem nenhum tipo de benefício com liberdade provisória e respondam os processos presos.